Olá, crianças! Estamos nos preparando para mais uma Hora de Dormir. Mas antes, vamos fazer um checklist para ver se você está pronto. Vamos lá? Você já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou o pijama? Hum, se ainda faltou alguma coisa, dá um pause no vídeo que eu espero você. Pronto? Agora vamos lá! 22 de maio e o título do nosso devocional de hoje é Respeite Deus. Você acha que Carol está tranquila? Talvez seja porque ela respeita Deus. Você sabe o que significa respeitar Deus? Significa que você demonstra seu amor por Ele, obedecendo-lhe. Quando você ama e obedece a Deus, Ele toma conta de você. Aí você não precisa mais se preocupar com nada. Quando você respeita Deus, os problemas não incomodam mais, porque você sabe que Deus está cuidando de tudo. Quando você respeita Deus, pode descansar como a Carol. Repitam comigo o versículo de hoje. Respeitar Deus nos faz viver. Aí você ficará tranquilo e livre dos problemas. Provérbios 19, 23. Agora vamos orar? Respeitar a Deus é o melhor que se faz para viver sempre contente e ficar em paz. Agora você está pronto para dormir. Boa noite, crianças. Até amanhã. O link dos três últimos vídeos está na descrição. Confira. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Se inscreva e deixe seu like. Se inscreva e se inscreva.